A abertura foi no auditório do Ecomuseu Jorge Balheiro de Lacerda e reuniu autoridades e estudantes. O Dia do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira, foi instituído em 1972 pela Organização das Nações Unidas para preservar e valorizar recursos naturais. Em Francisco Beltrão, a administração montou uma programação que segue até o sábado, este ano voltada à causa animal. O tema é Consciência Ambiental Compromisso Animal, Semana do Meio Ambiente em Apoio à Causa Animal. Todo ano a gente busca destacar um dos temas que é trabalhado, uma das linhas de trabalho da Secretaria do Meio Ambiente. Este ano nós estamos unindo as nossas vozes, junto às entidades de proteção, aos nossos parceiros que contribuem no Banco de Rações e o trabalho que o município desenvolve em prol da causa animal para falar desse tema tão importante e que merece muita visibilidade para que todos possam ajudar cada vez mais. E para fechar a programação da Semana do Meio Ambiente, será realizado no sábado, na Rua Sergipe, aqui em Francisco Beltrão, o segundo Pet Day. A rua será fechada durante todo o dia, onde serão montados fud trucks e uma programação com shows. Parte do recurso será destinado para a causa animal aqui de Francisco Beltrão e também para o Rio Grande do Sul. Vai ser um dia com três shows. Nós contamos com Pagode Autoastral, Léo Ivacari, Maecas River Blues. Além disso, temos os 23 empresas do ramo Pet, né? As principais empresas estarão sorteando prêmios, dando as amostras grátis, né? E para quem quiser colaborar com esse evento, existem duas maneiras. Através da rifa, a rifa custa R$ 5,00, são 65 prêmios, muito bons os prêmios. E também, os fud trucks presentes, eles vão repartir o lucro. Então, você consumindo no dia lá qualquer produto dos fud trucks, uma parte é revertida para a compra de ração do nosso município e também do Rio Grande do Sul. A semana conta também com palestras, distribuição de mudas de árvores nativas e recebimento de lixo eletroeletrônico domiciliar no calçadão nesta sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Nós trabalhamos com várias áreas, a questão da arborização, do plantio de árvores, o reciclável, o lixo orgânico, as águas, a manutenção, a preservação de nascentes. Mas, esse ano especificamente, nós vamos estar trabalhando a conscientização da causa animal. Existem vários programas, vários projetos que o poder público está sempre presente, trabalhando. E, certamente, o nosso centro de zoonose e bem-estar animal é o grande, é o ápice desse trabalho todo.